O que é a Copa? Era a mesma energia que tínhamos lá no começo. Coop. Cooperação é nossa inspiração. Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de Engenharia e Arquitetura, Direito, Gestão e Negócios, Tecnologia, Psicologia, Ciências Naturais e Educação. Novo curso de Ciência de Dados e Publicidade e Propaganda. Inscreva-se no Vestibular 2021 da Fundação Santo André. Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a você que interage conosco aqui nas redes sociais, no canal do YouTube, na página do Facebook, no Twitter, ali acessando as principais informações do dia a dia de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, no site repórterdiario.com.br. Edição da tarde, nesta quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. Edição virtual comigo, Leandro Amaral, e com ele, Carlos Carvalho. Tudo bem, Carlos? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde você, Internacional, está ligado no RDTV. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa aqui, o programa do Repórter Diário. Aliás, já avisando que a segunda parte do programa a gente vai falar muito sobre política, porque os bastidores políticos aqui na região estão rolando, partidos se aproximando de prefeito novamente, partidos já pensando numa possível eleição em São Caetano, porque a gente sabe que lá em São Caetano o bicho ainda está pegando a relação política. Claro, vamos falar também de esportes, apesar de esportes ser o início do nosso programa agora, mas a gente vai falar mais também na segunda parte. Então, tudo isso aqui no RDTV, que, claro, conta com a sua participação através da caixa de comentários da nossa live, principalmente para você que ama o Santo André, ama o Ramalhão, pois nós vamos falar do time agora. É isso, contato direto virtual com o Ramalhão. Jogador Giovanni Palmieri aqui conosco, atualizando as informações e falando aí das expectativas. Tudo bem, Giovanni? Boa tarde. Boa tarde, prazer enorme estar podendo falar com vocês. E, realmente, estamos preparando aí para o Campeonato Paulista de 2021. e a gente espera aí fazer uma campanha igual ou melhor do que foi feito na temporada passada. Legal, Giovanni. Obrigado aí pela gentileza, pela atenção. A gente sabe aí dessa correria, dessa reta final aí da preparação. Mas qual a expectativa aí, Giovanni? É um calendário diferente, como o Carlos sempre lembra, né? Não é mais temporada 20, 21. É a temporada 20, 21. Agora, olhando 21 barra 22. E assim por diante, né? E o Santo André, que fez um belíssimo Campeonato Paulista, né? Especialmente naquela primeira fase de 2020. A pandemia prejudicou muito aquele ritmo que o Santo André estava liderando ali a fase geral do começo do Campeonato Paulista. E, mesmo assim, o Santo André teve um desempenho, uma performance importante. O que é possível aí vislumbrar para esse 2021 que se inicia, Giovanni? A gente está com uma expectativa alta. O professor Paulo, que também foi o mesmo treinador na temporada passada, é o treinador agora. E vai cobrar a gente disso. E uma entrega muito grande, para que a gente possa fazer um grande campeonato. Então, a expectativa é enorme. Os jogadores que têm chegado aí, eu mesmo cheguei semana passada, essa semana tem também chegado outros jogadores. Entrouzando com o rapaziada que já estava aqui. Então, a gente sabe da responsabilidade que é vestir essa camisa. Então, está todo mundo focado, trabalhando muito forte, principalmente a parte física, nesse início, para que a gente possa já entrar bem na competição desde o início. Porque a primeira fase é tiro curto. Então, cada jogo vai ser muito importante para a gente alcançar aquela situação. Giovanni, boa tarde. Bem-vindo aqui ao RDTV. E é lógico que o Campeonato Paulista em si já é um grande desafio. É o principal campeonato estadual do país. Mas, numa temporada maluca como essa que nós estamos vivendo, acho que o ritmo ainda é um pouco mais difícil. A situação é um pouco mais complicada. Como é que você está olhando essa questão do calendário do Brasil, dessa preparação meio que do jeito que dá para fazer em meio à pandemia? Como é que você está observando tudo isso? É complicado, né? A gente necessita dos treinamentos, necessita do dia a dia. No meio da temporada já tinha sido parado por muito tempo. Isso tira totalmente o ritmo. Isso é complicado. E aí, depois, quando você tem pouco tempo para encaixar várias competições, são jogos de um atrás do outro. Você não dá tempo até de treinar novamente. É só jogar, só jogar. Viagens. O Brasil é muito grande. Então, os jogos, os campeonatos nacionais, como Série A, Série B, Série C, você tem que deslocar muito. Então, às vezes, não dá nem para treinar, só para jogar. E, às vezes, os jogadores que não estão jogando acabam perdendo o condicionamento físico. E aí, depois, você já emenda outro ano e aí não tem tempo para recuperar quem jogou demais na temporada anterior. Então, vai ser mais um ano atípico para a gente que está para ver o jogo. Mas a gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Até para emendar uma pergunta, Leandro, o Santodré, lógico, como várias equipes aqui no Brasil, tem uma reformulação muito grande de elenco. Junto com você, já chegou cerca de 20 jogadores para a disputa do Paulistão. O quanto que também isso dificulta? Vocês aí, lógico, já estão há algumas semanas treinando juntos, mas a cada dia chega mais um novo, tem que entrosar, tem que pensar como esse povo se encaixar na equipe, assim, assado. Para você também falar para o torcedor do Santodré, como é que está essa questão de entrosamento de vocês no dia a dia com um elenco completamente novo, basicamente reunido para jogar o Paulistão? É verdade. É uma situação que acontece muito, principalmente nessas equipes que se preparam às vezes para o estadual. Esse ano, o Santandré tem ainda um calendário para a Série B, que também vai ser uma condição muito boa, que é um clube que precisa estar nas condições de Série C, no mínimo, pelo menos. Então, eu acho que o Santandré tem que voltar ao cenário nacional. O peso que tem, né? Um time que já ganhou uma Copa do Brasil, já foi finalista do Campeonato Paulista, tem condições totais de estar numa Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. Então, e aí, a gente abraça a ideia. O professor está passando já a ideia de jogo, a gente ia aproveitar cada treinamento para se orientar, conversar. Eu sei que muitos jogadores experientes também estão chegando. Eu chego também com essa carga de ter passado em grandes clubes, então eu tenho que também ajudar os mais novos com a minha experiência, às vezes com uma jogada que a gente possa fazer entrosado só com uma conversa, porque a gente sabe que cada treinamento vai ser a diferencial para a gente poder chegar bem no campeonato, porque é pouco tempo, pouco tempo para se preparar e a gente tem que usar isso para o nosso bem para treinamento. Agora, Giovanni, em relação à rotina de vocês, a gente sabe que a rotina do atleta profissional sempre é muito intensa. Treinamento dentro de campo, preparação física, academia, alimentação, etc. Agora, numa rotina em meio a uma pandemia, ela ainda fica ainda mais intensificada, até por conta da rotina dos próprios testes que vocês têm que fazer, se alguém tem suspeito, se alguém é diagnosticado, tem todo um impacto no time, a gente viu já o que aconteceu no Campeonato Brasileiro até agora. O que mudou na rotina de vocês em relação a isso? De quanto e quanto tempo vocês fazem o teste? Entre vocês, há uma intensificação dos protocolos quando está fora de campo? Um cuidado maior ainda em relação à higienização, uso de máscara? Conta um pouquinho para a gente dessa rotina. Realmente, é uma situação que mudou muito, principalmente extra-campo. Os cuidados hoje são muito maiores, porque você pegando, você pode passar para a equipe inteira e sem saber, porque a maioria de atletas que teve acabou não tendo nem sintomas. então é complicado, é uma doença que às vezes a gente nem sabe, pode se pegar em um elevador, no prédio, pode se pegar em uma ida ao mercado. Então, esse cuidado tem que ser particular de cada um, mas sabendo que é responsável pela vida do próximo, principalmente no dia a dia dos treinamentos. Então, com certeza, acaba o treino, a gente já coloca a máscara para ir para o ônibus. Às vezes, nas dependências do clube, também fica sempre de máscara, apesar da gente estar sempre junto, tem esse cuidado, o álcool em gel está sempre passando e os testes, os exames, a gente sempre faz, vésperas de jogos, vão ter sempre esses exames para ver se está em condição de jogar, porque se não tiver, já tem quarentena. Então, esses cuidados, a gente, principalmente agora, chegando próximo, né, desse último mês para estrear na competição, a gente tem que ter muito cuidado, saber o que vai fazer fora, onde vai, para que a gente não possa ter desfalques aí, muito grande, porque a gente sabe que normalmente quando pega um no time de futebol, acaba pegando aí de nove, dez caras juntos e isso aí faz a diferença, às vezes, num campeonato que é tão curto e você perder jogadores para a doença e ficar fora de dois, três jogos pode ser decisivo. Vídeo os surtos que aconteceram em alguns clubes, 18, 19 jogadores às vezes fora de um determinado jogo, o quanto que o clube sofre, porque tem que chamar base, chama aquilo, chama aquilo, e logicamente que não tem como achar entrosamento num momento como esse, o famoso, vá lá, jogue, vê o que dá para fazer. Alguns clubes até surpreendem, eu vi um jogo recentemente do Guarani que eles estavam com muitos desfalques contra o Cuiabá, mesmo assim, ainda conseguiram atuar bem, conseguiram, tem algum ritmo de jogo, mas lógico que era complicadíssimo, basicamente impossível imaginar que o Guarani em condições como aquela ganhasse do Cuiabá que ele acabou garantindo a sua vaga na Série A no Campeonato Brasileiro desse ano. Mas Giovani, uma das grandes novidades também do Santo André, além desse novo elenco, desse calendário um pouco mais cheio, o Paulo Pistão e a disputa da Série D, é agora a entrada do gramado sintético no Bruno José Daniel. Aqui a gente está acostumado já com o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, com grama sintética. Aqui no Brasil temos também a experiência do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada com grama sintética há muito tempo. E agora o Bruno José Daniel. De algum modo, já estão treinando também em grama sintética para se acostumar? Hoje existe alguma diferença entre jogar em grama natural e grama sintética? Existe a diferença. Ainda não estamos treinando, a gente treina em grama normal, mas eu atuei já no estádio do Palmeiras, no estádio do Atlético. O do Corinthians também é bem parecido, se não me engano, pode ser, acho que é um gramado misto, meio sintético, meio grama natural e é uma grama que é muito rápida e eu acho que a grande diferença é essa, é um gramado muito rápido, um gramado que a bola corre muito. Normalmente na grama normal a tendência da bola é diminuir a velocidade e no sintético essa velocidade não diminui, então ela sai forte e chega forte no pé do seu companheiro e às vezes é tempo, o tempo que a equipe às vezes a adversária tem para se adaptar ao campo é o tempo que a equipe da casa acaba fazendo os gols e consegue o resultado. Então, a gente pegando o ritmo da grama, o jeito de jogar no gramado sintético, que é um gramado mais rápido, pode ser, pode nos ajudar muito aí nos jogos bem de casa. E isso de algum modo também facilita imaginando o que o Santo André fez no ano passado, ano passado, o Santo André antes da pandemia tinha um time muito técnico, tocava muito bem a bola, não era aquela coisa sorraça, como muitos imaginam que são os times que se preparam só para os campeonatos estaduais. Foi muito diferente e não é à toa que o Santo André foi uma das melhores campanhas da primeira fase do Paulistão. Ter uma grama sintética, um pouco mais rápido também facilita ser um time mais técnico? Sim, eu acho que isso vai te dar uma condição boa para quem gosta de ter a bola, jogadores que gostam de jogar com a bola preferem gramados que a bola corre mais. Então, por isso que a gente prefere quando o campo está molhado, a gente sempre, às vezes, pede, pô, dá uma molhadinha antes de começar o jogo, porque a bola fica mais rápida. Então, um time mais técnico, com as triangulações sai mais rápida e aí para o adversário chegar às vezes não consegue dar tempo de chegar para encurtar a marcação. Então, a gente tendo essa marcação forte que vai ser muito, é uma coisa que o Paulo vem cobrando muito da gente, sabe? Morder bem no nosso campo de defesa, não dar espaço para os caras pensarem. E tendo uma transição rápida com qualidade, acho que a gente tem tudo para fazer um grande campeonato. Giovanni, outro detalhe também, impacto aí, decorrente da pandemia, como é para o jogador entrar em campo e ver o estádio vazio? A gente ainda tem visto alguns times utilizando aí aquela história de deixar as caixas de som, o alto-falante do estádio com o grito gravado da torcida, etc. Mas como que é para o jogador e qual é o tamanho do impacto disso? Olhar para o lado e não ver ninguém no estádio? Ou, de repente, aquele som do alto-falante ali durante o jogo dá mesmo a vibração ou pelo menos chega perto do que se tivesse gente no estádio? Como é que é para vocês? Cara, eu joguei com torcida fake, que é o barulho só do áudio e para mim não fez muita diferença. É muita diferença você estar com o público, você estar vivenciando ali a emoção do torcedor e o torcedor vai de acordo com como as coisas estão acontecendo, quando as coisas estão boas eles estão te apoiando. quando as coisas não estão legais a cobrança vem. Mas isso é o futebol, isso é o que acontece. Quando a gente vira jogador a gente quer jogar com isso, com o torcedor. E com certeza é uma situação triste que a gente chega no estádio e é aquele silêncio, é uma situação que às vezes parece treinamento e a gente tem que automaticamente trazer para a nossa mente que é jogo, que é concentração total, a gente está tendo que subir o nível de concentração porque é natural, às vezes fica um silêncio no estádio e a cobrança do torcedor no estádio te bota num nível de concentração muito alto. Você não tem no torcedor, naturalmente você acaba às vezes deixando o seu nível de concentração cair. Então acho que essa está sendo a maior diferença nos estádios, você está sem torcida, mas a gente espera que logo, logo eles possam voltar e nos apoiar nos jogos, porque realmente faz fome. Exatamente. Há pouco tempo atrás você estava no Cruzeiro, a gente sabe que a torcida do Cruzeiro é uma torcida apaixonada, que grita, que está ali o tempo todo puxando a equipe, vide nas campanhas de Brasileiro 13 e 14, a Copa do Brasil quando foi vencida também é a mesma coisa, a torcida do Cruzeiro muito participante, imagino que aquilo também impulsionava vocês. Mas da onde tirar motivação sem torcida? Dá para completar a pergunta do Leandro, onde vocês se baseiam para se concentrar melhor? Às vezes é o foco total no jogo, no que está acontecendo no jogo, ouvir mais o treinador ali na beira do campo orientando, te passando recado, qual que é o foco ali na hora da partida num momento como esse? É, o foco está sendo principalmente isso, o treinador está passando, porque quando o estádio está cheio, praticamente você pode ser muito treinador, só vai ouvir quem está muito próximo dele. E agora, quando o estádio faz o seu, ouve tudo, desde o treinador até o cara na ambulância que for às vezes falar alguma coisa com o parceiro ali você está ouvindo. E ali a concentração tem que ser o tempo inteiro, sempre trazer à tona que é o jogo que tem que estar ligado, sempre você também chamar o seu companheiro, concentra, vamos, vamos, liga, liga, trazer esse nível de cobrança alto, porque a gente sabe que tem que ser cobrado, porque muita gente às vezes depende dali do clube. então eu creio que eu passei agora nesse momento do Cruzeiro, um momento que está se reconstruindo, é um clube que tem uma estrutura enorme, uma torcida enorme, e muitos falavam assim, se tivesse torcida ia ser pior esse ano, e eu falava, cara, se tivesse torcida eu acho que o Cruzeiro conseguia subir, porque a torcida do Cruzeiro é uma torcida apaixonada, ele encheu aquele mineirão, e com certeza ia empurrar muito o time, então eu acho que o time sentiu muita falta do seu torcedor, e eu acho que, tanto que a campanha do Cruzeiro dentro de casa foi muito ruim, então eu acho que com o torcedor com certeza as coisas seriam diferentes, e a tendência é que o equipe conseguisse esse acesso, então eu mostro que o torcedor faz muita diferença, você vê o Flamengo, o Flamengo em 19 era empatível no Maracanã com o seu torcedor, hoje já não está assim, então você vê quando o torcedor está junto com o seu time, as coisas tendem a dar certo. É, pega o Corinthians também, né, o Corinthians sempre teve uma casa que todo mundo falava, cara, é outro mundo, é outra coisa jogar na Arena Corinthians, agora na Nelquimica Arena o nome, né, e o Corinthians também vem sofrendo muito, né, o Corinthians que pouco perdia em casa, vem perdendo de forma sistemática, e a gente sabe que a falta do torcedor atrapalha, né, no caso do Santo André é uma torcida que também costuma frequentar o Bruno José Daniel, não é uma torcida que só vai lá de vez em quando ou quando tem jogos contra clubes grandes, né, é uma torcida que vai, é apaixonada, quer participar, quer ali ajudar a equipe da melhor maneira possível, e claro que essa hora, né, tudo faz falta, né, a falta da normalidade, podemos dizer assim. É, exatamente. Só para finalizar aqui a nossa entrevista, o Santo André estreia no primeiro, ainda está marcado para o dia 28, a gente não sabe se vai ter uma alteração para o dia 27 ou para o dia 1º de março, mas 28 de fevereiro é a data, além de estreia do Paulistão contra o Santos, equipe que agora está na disputa da Libertadores, se ganhar bem para uma disputa do Mundial, a gente sabe que outras equipes como Palmeiras, Corinthians também tiveram, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, vieram de emendas de campeonatos seguidos, você acha que isso de algum modo pode equilibrar as coisas dentro do Paulistão também com esses clubes que não tem uma temporada tão cheia quanto foi desses clubes grandes? Você acha que agora pode ser um campeonato um pouco mais nivelado, dando mais chance para essas outras equipes fora os chamados quatro grandes? Eu acho que a gente tem que usar isso para o lado positivo, é claro que a camisa das equipes Santos, Palmeiras, Corinthians, tem condição de estar lá, São Paulo, jogadores que estão lá tem condição, não chegaram de paraquedas, então não está representando os clubes, mas a gente sabe que o nível técnico dos caras que vêm jogando é maior, por isso não é à toa que os dois finalistas da Libertadores são dois clubes paulistas, então eu acho que a tendência que eles nesse início de campeonato paulista não utilizem esses jogadores, é o momento da gente também impor a nossa questão física, a nossa questão de treinamentos que a gente vamos ter feito aí em um mês e meio de preparação, para que a gente possa se impor em cima deles, a gente tem que respeitar, claro, só que também aqui tem muitos jogadores que já passam um público grande, a gente fazer o nosso jogo, eu tenho certeza que ali vem entre 11 contra 11 e a gente pode também conseguir os resultados. Giovanni Palmieri, jogador do Esporte Clube Santo André, o Ramalhão de olho aí na contagem regressiva, como bem lembrou o Carlos, se a data não sofrer nenhuma alteração, daqui um mês, dia 28 de fevereiro, Ramalhão estreia no Campeonato Paulista, no Paulistão, diante do Santos. Giovanni falando aí sobre esses últimos preparativos, o elenco, enfim, as expectativas do Santo André que já fez bonito no último Campeonato Paulista, e claro, a gente espera e torce para que o Ramalhão repita a boa performance no Campeonato Paulista, e que está indo mais longe ainda. Giovanni, obrigado pela gentileza da entrevista, um abraço, força aí a todo o elenco, são os desejos, energias positivas de todos os torcedores, não só os andreenses, mas aqueles que também admiram o Santo André em toda a região do ABC e no estado de São Paulo, fica à vontade para as considerações finais, em especial, para reforçar aí a importância, mesmo que virtual, mesmo que não perto fisicamente, desse incentivo e participação da torcida. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo aqui me apresentar ainda para o torcedor do Santo André e dizer que a gente está muito focado, estamos todo mundo aqui trabalhando firme para que a gente possa chegar daqui a um mês e começar bem esse Campeonato Paulista e a gente conta com o apoio de todos vocês, vocês são muito importantes, apesar de não poder estar presente no estádio onde vocês possam passar a força aí de casa, com orações, com pensamento positivo, nas redes sociais do clube, dando força para a gente que vai ser muito importante aí nessa temporada e a gente conta muito com a força de vocês. Obrigado aí pela oportunidade e vamos juntos a esse campeão. É isso aí, vai Ramalhão, valeu Giovanni, obrigado, um abraço aí, sucesso sempre, viu? E o Carlos e eu seguiremos aqui, agora batendo a bola do dia a dia da política do ABC e a bola está queimando aqui, Carlos Carvalho, pega no pé para jogo final, voltou, olha, foi um dos poucos dias aí, depois da eleição propriamente dita, porque a gente só tem falado e não poderia ser diferente de pandemia, vacinação, um dos poucos dias que a gente voltou a sentir uma atmosfera mais da questão de troca de partido, movimentação, quem estava junto separou, quem estava separado reaproximou, foi um dia hoje com armas político, né Carlos? Exatamente, até porque, né, estamos próximos do retorno aí da... das câmaras, né, ele começa já na semana que vem, dia 2, tem as primeiras sessões, Santo André, Mauá, São Caetano, então os bastidores políticos começam, até porque, mesmo aqueles prefeitos que já contam com uma maioria, até maioria absoluta para votações importantes, eles estão afim de consolidar ainda mais esse seu poder ali dentro do Legislativo, né, no vídeo que a gente, nós estamos acompanhando aí, lá em Brasília, com a disputa no Congresso Nacional, tanto para a presidência da Câmara dos Deputados, quanto para o Senado Federal. E aí, Leandro, vamos começar falando aqui de Santo André, pois hoje, o PSB, que basicamente foi um dos partidos mais oposicionistas, podemos dizer assim, durante a campanha eleitoral de 2020, que acabou na reeleição do Paulo Serra, resolveu se aproximar aí do prefeito hoje, né, com a presença do Caio França, deputado estadual, você vê ele no centro da tela, ao lado dos vereadores do PSB, do prefeito Paulo Serra, do presidente da Câmara, Pedrinho Botaro, né, o Pedrinho virando uma liderança não só de Legislativo, mas virando uma liderança até de grupo, né, desse grupo do Paulo Serra, e hoje eles consolidando aí essa volta, esse aproche de PSB junto com a gestão do Paulo Serra, né, Leandro? E acho que a parte interessante, eu acho que fica a pergunta, Leandro, não sei se você tem informação sobre isso, é como fica o Ailton Lima nessa história, né? O Ailton Lima saiu saiu bufando para todo mundo ali contra o Paulo Serra, ele que passou, teve passagens como secretário na primeira gestão do Paulinho, e agora vê o partido dele voltando ali, se aproximando novamente do prefeito andreense, então, essa sabeu que está passando na cabeça de Ailton Lima num momento como esse. É verdade, Carlos, você brifou muito bem, toda a pergunta e a polêmica em torno disso, é bom lembrar, Carlos, essa agenda, essa vinda do deputado Caio França ao ABC, era para ter acontecido na semana passada, aí por um contratempo ela foi remarcada para hoje, tanto que a primeira agenda do deputado nesta quinta-feira foi em Ribeirão Pires, ao lado do prefeito Clóvis Volpe, do vice-prefeito de Ribeirão, que é do PSB, o Amigão Dorto, lá foi anunciada a destinação de emenda para a cidade de Ribeirão Pires, e saiu de lá e veio para Santo André, e em Santo André, Carlos, há muito se fala no bastidor, e você acompanha isso de perto também no Reduto Andréense, que os vereadores do PSB, os dois que aparecem aí na foto, eles não comungam ou não comungaram com o tom que o Ailton Lima usou na campanha contra o prefeito Paulo Serra, e até dizem que por conta desse tom, a performance do PSB foi muito aquém do que se imaginava, então passou a eleição, os dois vereadores ganharam, e começou ali a ter já uma reaproximação informal no bastidor, os vereadores conversando com o governo, etc., e os dois vereadores foram claros em dizer, tanto o Nilcaiçara quanto o vereador que regressa, de que o PSB teria sim, como terá, pelo menos nesse primeiro momento, uma atitude independente na casa, aquele jargão que a gente ouve muito, ah, o que for bom para a cidade a gente vota, o que não for nós não vamos votar, mas claro, é uma reaproximação aproximação que foi institucionalizada com essa agenda de hoje, ninguém faz uma foto com as principais lideranças, e o deputado Caio França é um dos principais nomes do PSB no estado de São Paulo, filho do ex-governador Márcio França, se não tem um mínimo de afinidade, então está muito claro que o PSB, através do vereador Carlos Ferreira, que retorna a casa, e do Toninho Caissara, o PSB vive uma lua de mel, um flerte aí com o prefeito Paulo Serra, na matemática, Carlos, que a gente diz, o prefeito Paulo Serra acabou a eleição com 15 a 6, é aquela governabilidade que já tinha até então, com dois vereadores do PT eleitos entre aspas na oposição, Ricardo Alvarez do PSOL, um do Patriota e os dois do PSB, eu diria, Carlos, que com essa agenda de hoje, está muito perto do prefeito Paulo Serra chegar aos 17 vereadores, porque depois de uma agenda e sair na foto, é muito difícil imaginar que o PSB vá à tribuna, entre aspas, criticar, bater na gestão, na administração, PSB volta a ter uma proximidade grande com o prefeito Paulo Serra, com essa consequência que você bem frisou, você vê aí claramente que o Ailton Lima, que é o presidente, ou até então era o presidente municipal do PSB, não foi chamado para a agenda, porque ele não teve aí na agenda, a não ser que ele foi chamado e não compareceu, mas de qualquer forma, seja a título de convite que ele recusou, seja a título de não ter sido convidado, é ruim para o Ailton Lima, já tem complicações caso ele decida permanecer no PSB, então, depois até dessa foto, Carlos, o que a gente apurou aí no bastidor é que a própria permanência do Ailton Lima no PSB ficou muito prejudicada com essa aproximação, porque não está, pelo menos até então, no horizonte do Ailton Lima voltar a ser próximo do prefeito Paulo Serra, lembrando que o Ailton Lima foi secretário de desenvolvimento econômico nos dois primeiros anos da gestão passada do prefeito Paulo Serra, e claro, o Ailton Lima já disse que ia ser candidato a deputado ano que vem, ou estadual ou federal, então, parece que não será pelo PSB, Carlos Carvalho, a gente fez contato, inclusive antes de entrar no ar, mandamos mensagem ao Ailton Lima, colocando à disposição para ele se posicionar, assim que houver essa resposta dele, nós vamos atualizar aqui aos nossos internautas e leitores do Repórter Diário. Exatamente, mas acho que o grande ponto, né, Leandro, é assim, você falou da palavra independência, dos vereadores sendo colocados como independentes, eles podem se colocar como independentes como uma forma até de ir à tribuna e fazer as críticas devidas para uma situação ou outra, mas a parte importante da história que é a votação dos projetos do governo, aí eles, logicamente, devem votar junto com o governo Paulo Serra, então, acho que esse é o grande ponto, né, eu entendo independência muito como isso, independência é meio que um álibi, uma muleta que você usa para fazer críticas, mas, até porque é raro você ver pessoas do próprio governo, ali da base governista fazendo críticas ao governo por uma situação ou outra, né, é muito raro isso acontecer, mas quando há independência você ganha essa muleta e aí segue em frente tranquilo, podendo, inclusive, votar junto com o governo, mas vamos aguardar, acho que isso vai ser consolidado já nas próximas sessões, assim que houver as primeiras medidas, que a gente sabe que muita coisa deve passar de importante na Câmara em relação ao coronavírus, em ações novas para a cidade, porque, convenhamos, mesmo esse ano de 2021 com essa vacina, a esperança da vacina, ainda não temos um caminho concreto de super novidades, a não ser aquilo que já estava pré-agendado pelo governo, então, não dá para aguardar muito, mas vamos aguardar para o dia de semana que vem, temos aí a sessão voltando, as sessões retornando, lembrando que, no caso do Santo André, são duas sessões, então, terça-feira tem a primeira sessão que vai ser para a escolha das comissões permanentes, a formação das comissões permanentes, e, na quinta-feira, o retorno aí já de projetos, ações e tudo mais, Santo André, que tem uma tendência, inclusive, de manter o ritmo, Leandro, do ano passado, ou seja, terça-feira, sessão presencial, quinta-feira, sessões virtuais, então, está todo mundo agora, por causa da pandemia do Covid-19, e sobre o Tom Lima, acho que é importante pensar, será que essa troca-troca de partidos, basicamente, a cada eleição, ele está num partido diferente, será que isso também não atrapalha, ele junta o eleitor? Toda hora ele está pisando em algum lugar, em algum canto, qual seria o caminho, por exemplo, para o Ailton Lima? Imagino que seria o Republicanos, que o Republicanos vira e mexe, está próximo do Paulo Serra, e que foi o partido que indicou o vice dele na chapa da eleição ano passado, então, é difícil achar qual seria o caminho do Ailton, o Partido Novo, não sei, mas o Partido Novo tem um outro esquema de pensamento partidário, é algo a se pensar, nos próximos dias. Leandro, saindo ali de Santo André e partindo para São Caetano, São Caetano, todo mundo sabe, está com a prefeitura de maneira interina com o Tite Campanella, desculpa, Tite Campanella, do Cidadania, inclusive o Tite será o nosso entrevistado no RDTV na segunda-feira, segunda-feira o Tite Campanella estará conosco falando aí sobre essa gestão interina, sobre esse primeiro mês de gestão em São Caetano, mas a gente sabe que a qualquer momento podemos ter aí a resolução do processo do Jus Auríquio Júnior. Inclusive, na semana que vem haverá retomada também a volta do recesso do judiciário, já podemos ter semana que vem alguma luz aí no TSE de uma possível data para de julgamento para o Auríquio, né? O Auríquio que tem duas chances, né? Tem o TSE e tem o STF. Se não conseguir nenhum dos dois, fatamente, se não conseguir nenhum dos dois, São Caetano terá novas eleições em 90 dias a partir do resultado judicial, né? Caso o Auríquio consiga a retomada, ele assume o comando da prefeitura para o seu quarto mandato. Logicamente que até a segunda ordem imaginamos, como já dissemos algumas vezes, que a... que em São Caetano, mesmo se o Auríquio conseguir alguma coisa no TSE, fatalmente a oposição vai querer recorrer e vai levar isso para o STF. Mas mesmo assim já existe movimentação de bastidores em torno de possíveis candidaturas, né? Caso haja eleição suplementar. E a última movimentação foi em torno de Fábio Palácio, Palácio que tinha Saul Klein do PSD como vice na eleição passada, depois de tudo que aconteceu, as denúncias contra o Saul Klein de alienação e tudo mais, ele acabou sendo afastado pelo partido e de certo modo afastado do grupo do Fábio Palácio e agora o Solidariedade resolveu dizer oi para o Fábio Palácio novamente e indicar alguém para uma possível vice caso haja eleição suplementar. É, é um momento Carlos, você bem lembrou de movimentação, né? São Caetano embora não tenha a confirmação de que vai acontecer nova eleição e quando será se ela assim for encaminhada é claro que todo mundo já está se movimentando e a movimentação é para ocupar espaço e tem dois espaços para serem ocupados. Um deles é se tiver nova eleição quem vai ser o candidato governista e aí nós temos três nomes colocados no cenário o do próprio Tite Campanella que seria um nome natural até por ser o prefeito interino o Pio Mielo que é o presidente da Câmara interino mas chegou a comandar a prefeitura no finalzinho do ano passado e o próprio Tiago Auric o filho do prefeito ou agora ex-prefeito José Auric Jr que traria o sobrenome para a urna em que pese o Tiago Auric ter uma questão de time também, né? porque a legislação para não configurar o terceiro mandato consecutivo de Auric o Tiago não poderia ser o candidato do grupo ou alguém com o sobrenome Auric se a eleição acontecer em menos de seis meses do último dia do Auric na cadeira tem que ter no mínimo um hiato de seis meses entre o último dia que o Auric sentou na cadeira que foi dia 31 de dezembro então se a eleição via de regra acontecer até o dia 30 de junho o sobrenome Auric não poderá estar na urna o Tiago não poderá ser candidato nem Denise nem ninguém que sobrenome Auric se a eleição acontecer e for no segundo semestre em tese esse prazo está respeitado então esse é um espaço a ser ocupado e o outro cara você definiu muito bem a questão de vice de quem será o vice de Fábio Palácio o Saúl Klein se envolveu nessas denúncias suposto abuso em relação a mulheres aliciamento etc está sendo investigado por isso o Fábio Palácio fez uma postagem no final do ano na rede social dizendo que até para que o Saúl se defenda apresente o que tem que apresentar ele não seria mais o vice e a partir de então o Fábio Palácio começou a se movimentar e aí tem nomes por exemplo se for olhar para dentro do PSD no eventual chapapura o vereador César Oliva seria uma boa opção de vice ao Fábio Palácio tem empresários se for manter ali o perfil do Saúl Klein agora o nome que surgiu como você bem disse é do Solidariedade Solidariedade que é comandado na cidade de São Caetano pelo vice-presidente nacional do Solidariedade o Jefferson Coriteac o Jefferson que é muito ligado ao deputado federal Paulinho da Força e agora entra nessa briga para valer porque o Solidariedade fez parte da base de apoio do Fábio Palácio e agora está aí oficialmente teve uma reunião ontem e o partido resolveu apresentar o Jefferson que aliás gravou um vídeo aqui para o Repórter Diário para falar sobre o assunto vamos lá Carlos bom dia Leandro Amaral bom dia a todos seguidores do Repórter Diário sou Jefferson Coriteac presidente municipal do Solidariedade em São Caetano do Sul vem aqui através desse vídeo comunicar uma decisão que o partido tomou uma decisão estadual nacional e municipal de lançar o meu nome como postulante ao cargo de vice-prefeito na chapa do Fábio Palácio nessas novas eleições que nós vamos ter agora no decorrer do ano de 2021 fico muito honrado com essa decisão lógico tenho que aguardar a posição e posicionamento tanto do Fábio Palácio quanto de toda a equipe mas já de antemão me sinto muito honrado em ter o meu nome disponibilizado nas próximas eleições e dizer que o intuito do nosso trabalho da nossa da nossa contribuição é trazer e fazer com que São Caetano retome o seu crescimento econômico desenvolvimento econômico da cidade emprego renda que é o que nós precisamos para trazer São Paulo de novo aos patamares que sempre foi Leandro muitíssimo obrigado a você muitíssimo obrigado aos seus seguidores me coloco à disposição da cidade de São Caetano do Sul valeu muito obrigado muito bem as palavras aí do do Jefferson falando sobre essa possibilidade de ser candidato a vice né numa possível chapa do do Fábio Palácio é claro que o Fábio Palácio não vai querer se posicionar nesse momento né está todo mundo aguardando a situação jurídica acontecer o que a gente tem de movimentações concretas Leandro além dessa do Solidariedade é do Thiago Tortorella do PRTB que também afirmou que caso haja a eleição suplementar em São Caetano ele será candidato a prefeito novamente então são as duas movimentações por enquanto que nós temos na cidade claro que a movimentação do Fábio Palácio é uma movimentação óbvia mas ela por enquanto não é uma movimentação oficial ele não chegou a público e disse ó se tiver eleição suplementar estou aí serei candidato ainda não teve essa movimentação oficial mas a gente sabe que é uma movimentação óbvia por parte do ex-vereador você citou até alguns nomes acho que é difícil imaginar o César Oliva como candidato a vice Leandro por um seguinte motivo para ele ser candidato a vice ele teria que abdicar da vereança então aí tem um detalhe Carlos é o único fator comum que até tende a aumentar o número de candidatos a prefeito se essa eleição complementar acontecer em São Caetano é o fato de que se ele perder a eleição ele não perde o mandato porque ele ele teria só que se licenciar ali durante a campanha mas não perderia a cadeira então ele é o único momento em que o vereador pode disputar a prefeitura com a certeza de que vai ter um cargo entre aspas um mandato garantido mais ou menos como a gente vê os deputados estaduais fazerem então o deputado estadual quer ser candidato a prefeito ele o é acabou a eleição se ele perdeu ele segue normalmente no legislativo é esse o cenário e rapidamente Carlos só de você complementar tem esses nomes confirmados e há uma expectativa realmente se essa nova eleição for confirmada em São Caetano e a gente sempre coloca no condicional porque ainda tem um recurso sendo avaliado na última instância do ex-prefeito José Auríquio Júnior vai depender como disse o Carlos do desdobramento desse recurso a própria justiça eleitoral e é apenas ela quem tem a prerrogativa de determinar quando e onde terá a nova eleição mas deve ter um volume grande aí de candidatos né por exemplo Beto Vidosky Beto Vidosky foi vice do Auríquio se elegeu vereador mas já deixou claro que não faz parte do grupo governista deve ter uma atuação independente na Câmara se tiver uma nova eleição como é que vai ficar o Beto Vidosky além do Tite do Pio tem o nome do Gilberto Costa o Gilberto Costa tá próximo nesse momento do executivo de São Caetano da prefeitura mas se tiver uma nova eleição entre aspas com todas as candidaturas em pé de igualdade será que o Gilberto Costa é candidato? o Edson Parra vereador que não se reelegeu aliás demonstrou aí contrariedade ficou numa situação difícil com o grupo governista também dá mostras de que não tá hoje no grupo governista será que seria candidato o Edson Parra? e você bem lembrou o Tiago Tortorello e os outros nomes né? por exemplo Horácio Neto foi candidato do PSOL numa nova eleição será que o Horácio não seria candidato novamente? João Moraes do PT que foi candidato será que não disputaria novamente? Nilson Bonomi do MDB o próprio Eduardo Casonato da Rede o Mário Bond do Partido Novo que foi o terceiro mais votado ficou atrás só do Auríquio e do Fábio Palácio ou seja deveremos ter muitos postulantes aí caso essa nova eleição venha se confirmar Carlos Exatamente e é engraçado até esse momento que nós estamos falando aqui existe uma certa união da base governista em São Caetano mas é incrível como uma possível eleição suplementar pode acabar com essa união nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer e aí acho que dá o grande x da questão como a gente já vem dizendo isso desde antes da eleição do ano passado independente do resultado que aconteceu nas urnas o Auríquio ainda fará parte da política de São Caetano de maneira forte de maneira incisiva ou já na formação da mesa diretora da Câmara ou na possibilidade de indicação de um futuro candidato caso necessite de eleição suplementar e logicamente em caso de reunir essa galera e falar peraí pessoal vamos nos unir depois resolvemos nossos problemas nossas diferenças então vamos aguardar para ver o que vai acontecer no caso do Beto Vidosky por mais que ele não participe de uma futura campanha apoiando um ou outro o Beto Vidosky acho que vai ser um ele vai fazer aquele silêncio ensurecedor ele vai ficar calado desse modo dele ficar calado vai acabar reverberando muito na política de São Caetano então vamos aguardar também para ver essa movimentação do próprio Beto Vidosky e desses eleitores do Auríquio acho que é o que eu que é o grande ponto de interrogação nessa história toda como é que esses eleitores vão entender essa movimentação e colocar uma pulga Carlos atrás da orelha que é o seguinte como é que ficaria o PSDB num eventual pleito aí iminente em São Caetano e o Tiago Auríquio sendo escolhido candidato governista por que isso? o Tiago Auríquio é do PL é do Partido Liberal o Tiago não teria como modificar mudar de partido e ir para o PSDB para ser candidato porque ele corre o risco de perder o mandato na Lesb então como é que ficaria a situação do PSDB o PSDB continuaria no grupo governista mas com a vice consignada então o PSDB indicaria o vice do Tiago Auríquio como é que ficaria o doutor Serafim o doutor Serafim Carlos é um nome que é emblemático em São Caetano em que sentido? ele abriu mão de uma reeleição para vereador que estava muito bem encaminhada se colocou a vice do Auríquio ganharam na urna eleição só que com esse entre aspas impedimento temporário do Auríquio de assumir o Serafim ficou sem nada o Serafim não é secretário o Serafim não é vereador o Serafim não é nada e se tiver uma nova eleição com o Tiago Auríquio candidato é difícil imaginar que o PL tem uma chapa pura com um candidato a prefeito e vice provavelmente o PL sendo o Tiago Auríquio candidato vai abrir a vice para alguém ou para o próprio cidadania do Marcelo Munhoz do Tite ou para o PSDB só que aí fica a pergunta se o PSDB for indicar a vice da chapa governista por que não por exemplo o PSDB indicar o vice do Fábio Palácio aí como é que fica essa movimentação aí ganha um contorno diferente Carlos porque até então em que pese por exemplo a gente sabe que o Fábio Palácio tem uma boa relação política com o prefeito Orlando Morando o Fábio Palácio tem contato com o Beto Vidosky como vários ali na política o pessoal se fala pode até ser inimigo ou adversário melhor dizendo pontualmente mas até então o que sempre assegurou o PSDB com o Auríquio foi o fato do Auríquio ou é o fato do Auríquio presidir o partido e do PSDB ter a cadeira máxima eletiva da cidade agora o PSDB abdicando da cabeça da chapa não sei como é que ficaria essa conjuntura local eu acho que é mas é bom imaginar o seguinte Leandro quem do PSDB poderia ir para a candidatura só o Beto Vidosky só que o Beto Vidosky gostaria de ser prefeito tendo um Auríquio ali comandando os bastidores políticos acho que isso garantiza a questão está muito na carga que os dois romperam não tem como esconder isso pode-se falar ah não está tudo certo está tudo bem estamos juntos unidos mas as próprias movimentações o comportamento demonstra nesse jogo político que os dois não se bicam mais uma alternativa uma alternativa seria por o Pio Mielo como vice a ponto de fechar o PSDB mantendo o grupo e dar um outro nome ali para dar digamos a cancha que o Thiago não tem nesse momento até pela idade é aí a grande questão é como fazer o doutor Serafino pagar o espato né porque vamos imaginar o seguinte né vamos imaginar a situação arranjaram ali uma dupla vai ter eleição suplementar e essa dupla aurequista vença essa disputa duvido muito duvido muito que eles vão querer por exemplo vão querer por exemplo trocar o comando da Secretaria de Saúde duvido muito mas tá bom mas onde a gente vai encaixar o doutor Serafino uma outra secretaria uma outra situação ninguém sabe então é é um é um jogo de xadrez né Leandro que é muito complicado que você tem que fazer isso uma movimentação que não acabe com a união interna mas que também não faz com que externamente as pessoas achem que esse grupo tá dividido né e logicamente que a oposição vai bater muito nessa técnica também da divisão do grupo da Auríquio né pá agora eles não estão se entendendo eles estão completamente perdidos eles estão perdidos internamente como é que eles vão governar a cidade a gente sabe como é que funciona a questão política né essa questão do discurso político numa eleição vamos aguardar dá pra ver o que vai acontecer mas vai ser importante a gente prestar atenção em todas essas peças em todas as movimentações caso haja a eleição suplementar se não houver paciência segue aí se não houver a eleição suplementar é a volta do Auríquio então é 8 ou 80 né e quanto a isso o Chico de Campanella tem a obrigação aí de governar a cidade e tentar fazer o melhor trabalho possível junto com aqueles que estão no seu governo e aí a partir não da próxima semana as primeiras sessões das câmaras aqui do ABC fora São Bernardo são pra formação de comissões mas a partir do dia 9 de fevereiro que é a segunda sessão ordinária em São Caetano não sei que aconteça uma extraordinária nesse meio do caminho essa segunda sessão extraordinária em São Caetano ordinária em São Caetano pode ter algum projeto de prefeito algum projeto do governo aí e a gente já pode ver como tá esse como tá esse esquenta interno dentro da base governista lembrando que a priori tá pessoal a priori temos 13 dos 19 vereadores de São Caetano na base de apoio ao Chico de Campanella muito bem só pra pra finalizar essa questão de São Caetano na sessão de terça então como você falou um único item na ordem do dia que é a formação das comissões em São Caetano são duas justiça e redação finanças e orçamento duas importantes comissões temáticas que avaliam previamente os projetos antes da deliberação em plenário e também dois itens por conta dessa consequência do momento político da cidade então como foi eleito presidente da câmara virou prefeito interino então a primeira suplente que é a professora Magali vai assumir a cadeira do Tite Campanella então ela vai ser empoçada na próxima terça-feira e você lembra Carlos a gente fez aquela transmissão ao vivo no dia 1º de janeiro que a mesa diretora foi formada em São Caetano então presidente Tite Campanella vice Pio Mielo primeiro secretário Cicinho a segunda secretária a Thais Pinelo do Novo e a terceira secretária a Bruna Biondi que é do mandato coletivo de mulheres do PSOL só que na hora Bruna falou que não queria assumir só que não podia ser feito aquilo naquele instante então a expectativa que na terça-feira então ocorra também a mudança nessas duas secretarias da mesa diretora com as renúncias a serem confirmadas na sessão da Bruna do mandato coletivo do PSOL e da Thais Pinelo do Novo exatamente lembrando que no caso as duas estariam à mesa junto com o Pio Mielo a gente não sabe se o Pio vai estar exatamente à mesa no momento da sessão já que ele ainda está se recuperando do Covid-19 mas as duas estariam à mesa estariam à imagem das duas ali apesar da renúncia que foi colocada pelas duas vereadoras durante a sessão de posse dos vereadores Pedro só para fechar aqui até estão olhando aqui para o lado a gente olha para o lado olha para a televisão olha para o outro monitor olha para o celular tenta aqui angarear o maior número de informações possíveis para alimentar vocês aí do que estão em casa nos assistindo mas a gente estava falando muito de São Caetano só para mostrar uma foto de bastidor aqui do Fábio Palácio Fábio Palácio aqui junto com o vereador Américo Escogulha ele disse assim é uma foto na verdade de ontem mas que ele postou hoje né encontrei o deputado estadual e agente federal Danilo Ballas além do vereador Américo Escogulha conversando sobre o futuro da nossa cidade problemas de saúde pública que estamos vivendo e decorrer do coronavírus e sobre a crise econômica na pauta também discutimos a possibilidade de trazer emendas para São Caetano do Sul que precisa voltar a crescer o Américo PTB se não estou enganado né Leandro isso mesmo Carlos PTB então então Fábio Palácio aí já conversando internamente com os PTBistas para ver se já emplaca um possível apoio mais à frente né quando for necessário né mas por enquanto Fábio Palácio quietinho vai lá posta uma coisa ou outra nas suas redes sociais agora há pouco também postou uma foto dele voltando ao seu trabalho como advogado por causa da volta do recesso do judiciário e assim vai né Leandro assim a gente vai caminhando esses detalhezinhos durante a vida política de São Caetano do Sul muito bem Leandro só para reforçar o RDTV de hoje vai ser um pouquinho mais tarde você está acostumado com o horário das 18 vai ser às 19 horas para falar novamente sobre essa questão do pessoal da área gastronômica né o pessoal da área de serviços que hoje teve o seu trabalho limitado no plano de São Paulo já conversamos com o Serral com o sindicato dos empresários com o sindicato dos funcionários e hoje vou falar com o pessoal dos bufês sobre este assunto inclusive se você por um acaso alugou algum bufê por esses dias no final do próximo final de semana e tudo mais está com dúvidas aproveite o RDTV hoje às 19 horas para falar sobre o assunto sobre esportes Leandro a gente começou o RDTV falando de esportes mas só para seguir aqui na nossa linha hoje temos jogo também atrasado do Campeonato Brasileiro mais um Corinthians de Bahia que estava atrasado vai ser feito hoje inclusive o Cássio completando 100 jogos como goleiro do Corinthians inclusive recebendo homenagens inclusive homenagens importantes teve o Manuel Neuer do Bayern de Munique mandando um recado ali para o Cássio também então o Cássio provavelmente o maior goleiro da história do Corinthians dos maiores ídolos do Corinthians o Leandro pode falar melhor do que eu porque ele tem o lugar de fala por ser corinthiano então o Cássio completando 500 jogos hoje além de Grêmio e Flamengo outro jogo que foi atrasado por causa da disputa das semifinais da Copa do Brasil então esse jogo também que aconteceria no final do ano passado acontece hoje tentando adequar hoje os jogos ainda logicamente que alguns jogos serão atrasados como os jogos de Palmeiras e Santos no próximo final de semana por causa da disputa da Libertadores da América inclusive os dois times já estão no Rio estão treinando o Palmeiras foi treinar no estádio Santos o Santos foi treinar ali na base do Vasco lá em São Januário para se preparar para essa partida amanhã os dois times treinam no Maracanã aquele famoso treino de reconhecimento de gramado como o pessoal gosta de dizer para que no sábado 5 horas da tarde tenha o início da bola rolando para Palmeiras e Santos a final da Copa Libertadores da América deste ano e como eu disse agora há pouco do Morão Neuer né fatalmente quem ganhar Libertadores pode enfrentar o Bayern de Munique na disputa do Mundial de Clubs e por fim Leandro só uma última duas notícias rápidas a primeira a notícia sobre a cartunista Laerte que deixou a UTI agora foi transferido para o quarto ele tem 69 anos está internado no Incor aqui em São Paulo desde o dia 21 de janeiro segue aí com os cuidados ela que contraiu a Covid-19 Laerte que é um dos maiores nomes entre os cartunistas do Brasil de todos os tempos e além de virar uma figura social muito importante né no caso da sua movimentação pela liberdade sexual ali das pessoas e só para reforçar Leandro em relação ao número de vacinas até colocar aqui na tela como está o vacinômetro em São Paulo nesse momento né que sempre é um bom número para relatar aqui no RDTV 289.678 pessoas já tomaram as vacinas tanto da Coronavac quanto da Oxford até agora a última atualização às 15 horas e 50 minutos aqui no ABC ultrapassamos a casa dos 30 mil vacinados ontem o Brasil chegou a 1 milhão e 200 mil pessoas vacinadas aí movimento de esperança que o Brasil não só o Brasil mas o mundo inteiro vem tendo por causa das vacinas que é o único caminho possível para que a gente possa sair desse buraco que nos meteu o coronavírus Leandro verdade Carlos é importante sempre ficar atento a gente sempre fala ao pessoal mas só isso mas é importante que a gente vai avançando aqui por exemplo no estado de São Paulo nós estamos aí numa média nesses últimos dias desde a chegada da Oxford aí a gente está quase 100 mil pessoas por dia sendo vacinadas no estado de São Paulo hoje pela manhã a gente estava com um número de 208 209 você já vê aí graças a Deus e fatalmente nós vamos passar 300 mil aí no dia de hoje no estado de São Paulo Brasil superando um milhão e é assim que nós vamos avançando a gente fez até entrevista Carlos hoje no final da manhã com o secretário de saúde de Santo André Márcio Chaves fez uma projeção importante chegando as dosagens como devem chegar agora no mês de fevereiro conclui esse grupo inicial né falta só um pouquinho ainda por parte dos profissionais da saúde mas os indígenas aldeados ok a questão dos ILPIs os idosos que vivem instituições de longa permanência ok e já projetando Carlos vacinar os idosos né as pessoas com mais de 60 anos em Santo André Carlos a estimativa da prefeitura é que são 120 mil idosos Santo André tem pouco mais de 700 mil habitantes então 120 mil idosos e o objetivo é fazer a vacinação desses idosos até abril que seria o maior presente de aniversário que a cidade de Santo André poderia ter no dia 8 de abril ou no mês de aniversário se conseguisse concluir essa vacinação dos idosos até o final do mês vai depender claro das dosagens que chegarão e até porque embora tenha pessoas jovens a gente destacou infelizmente por exemplo o óbito da GCM de Santo André de 35 anos mas quase 80% dos óbitos de Covid-19 em Santo André foram de idosos com mais de 60 anos então a tamanha relevância e a importância de conseguir o quanto antes que a vacina chegue a esse grupo então é importante esse aspecto e aí só no esporte Carlos você lembrou muito bem essa homenagem ao Cássio olha eu cresci vendo Ronaldo Giovanelli goleiro do Corinthians e ele era caricato ícone do Corinthians passou pelo Dida quem não lembra daquele jogo Corinthians-São Paulo Dida defendendo dois pênaltis do Raí o Dida também uma passagem muito marcante pelo Corinthians mas sem dúvida pela trajetória pelos títulos conquistados brasileiro paulista especialmente libertadores e mundial em 2012 o Cássio tem um lugar muito especial e sem dúvida com certeza pelo número de títulos número de partidas maior goleiro da história do Corinthians eu não vi antes né disseram outros goleiros que fizeram história aí também mas dos que eu comecei a acompanhar tem três marcantes o Ronaldo de Cássio mas pela história com certeza o Cássio tá liderando o grupo aí Carlos exatamente o Ronaldo cria do Corinthians imagina primeiro jogo dele ele defendeu o pênalti do Dario Pereira no Corinthians-São Paulo no Morumbi então tem uma coisa histórica o Dida campeão do mundo pelo Corinthians defendeu muito os pênaltis teve uma importância muito grande na campanha do Campeonato Brasileiro de 99 quem não se lembra dos dois pênaltis defendidos contra o Raí na semifinal de 99 do Brasileirão então mas não foi um cara que ficou muito tempo no Corinthians inclusive acho que de identificação acaba tendo mais identificação com o Milan que é um time que ele passou mais tempo do que exatamente com o Corinthians e no caso do Cássio apesar de não ser cria do Corinthians é um cara que participou dos principais títulos do Corinthians dos últimos anos sendo protagonista porque foi protagonista do Mundial inclusive ganhando o prêmio de melhor da partida contra o Chelsea defenderam muito e olha que foi uma partida equilibrada não é que o Chelsea massacrou o Corinthians o tempo todo como aconteceu por exemplo em Liverpool em São Paulo em São Paulo em São Paulo em Inter de Milão em Barcelona em Porto Alegre que é normal o time europeu acabar se impondo em cima do time sul-americano mas no caso do Chelsea o Corinthians não conseguiu avançar tanto assim fora o gol lógico do Guerreiro que acabou dando o título e no caso do ataque do Chelsea eles conseguiram penetrar mais a defesa do Corinthians e aí foi quando o Cássio começou a aparecer e fez mágica lá em Ocoama como já tinha feito o Rogério Senna em 2005 aliás né Carlos o Diego Souza que o diga naquelas quartas de final Vasco e Corinthians no Paca eu lembro até hoje parecia uma eternidade o Alessandro foi pôr a bola na área acabou errando ele era o último homem a bola ainda no campo do Vasco o Diego Souza uma eternidade podia pensar com calma com tranquilidade se ia driblar o Cássio se ia tocar no canto por cobertura e a torcida lá eu me lembro que eu quase quebrando a televisão ali porque eu falei o Diego Souza não vai perder esse gol e aí ele conclui o Cássio milagrosamente com a ponta do dedo foi o que serviu pra bola passar rente a trave aí foi escanteio pro Vasco etc aí depois o Paulinho fez o gol de cabeça ali no finalzinho do jogo e crendenciou o Corinthians a semifinal contra o Santos mas uma das várias passagens como você falou o jogo também contra o Chelsea defesas importantes do Cássio passou segurança aliás uma das melhores partidas do Cássio aquela pelo Corinthians verdade merecido o Carlos eu me lembro logicamente como todo mundo tava acompanhando aquele jogo do Corinthians com o Vasco eu me lembro da incredulidade que ninguém pegou de cara que o Cássio tinha defendido foi com a ponta dos dedos e foi tão inacreditável que como você disse o Diego Souza teve todo o tempo do mundo pra pensar vou driblar o Cássio vou chutar de longe vou mandar pro cobertura ele escolheu esperar um pouquinho mais chapar no canto e o Cássio foi lá buscar então tem esse lado importante engraçado como boa parte das histórias dos clubes brasileiros na Libertadores passam pelo goleiro como protagonista o Cássio com o Corinthians Rogério com o São Paulo Marcos com o Palmeiras caras que com muito talento com muita agilidade conseguiram fazer campeonatos incríveis a gente vê o Palmeiras agora com o Everton a gente não sabe que vai ser o João Paulo provavelmente vai ser o João Paulo que jogue pelo Santos que também é um grande goleiro que também foi muito questionado mas é um cara que defende defende muito então sempre sempre vai ter um goleiro ali pra contar uma grande história de um clube durante um torneio e não só na Libertadores da América se a gente olhar pra qualquer torneio e pensar bem como é que foi a trajetória de cada time você vai olhar teve pelo menos um ou dois jogos aquele goleiro foi importantíssimo se não fosse ele o sonho do título tinha acabado como foi o caso do Corinthians podemos dizer que até mais importante do que o gol do Romarinho no La Bombonera do que os dois do Anderson Schick no Paquembu foi essa defesa do Cássio contra o Vasco se não houvesse essa defesa não tinha Romarinho não tinha Anderson Schick não tinha título da Libertadores e falando em tempo Carlos você tem 24 horas amanhã 6 horas vamos escolher o teu palpite pra final Palmeiras e Santos da Libertadores sim sim não ficarei em cima do muro trarei aqui toda a análise pra partida do próximo do próximo sábado mas já adianto que claro que vai ser um jogo nervoso o Carlos já adianta que vai dar peixe não é impossível não é impossível vai ser um jogão vai ser um jogão é que tá muito difícil imaginar 100% como vai ser esse jogo lógico além de não ser uma mandina não tem esse talento mas além disso é um jogo de duas equipes que você não sabe como vão chegar nessa final de Libertadores o Palmeiras ele vem oscilando nos últimos jogos apesar de ter jogado boa parte dos jogos com reservas mas por exemplo fez um péssimo jogo contra o River e um grande jogo contra o Corinthians o Santos vem de três derrotas seguidas no Brasileirão e jogando com os titulares então você não sabe o que vai acontecer ali na final do Maracanã tá indo tá muito nebulosa mas é claro não vou ficar em cima do muro amanhã como disse o Leandro no finalzinho do RDTV tem 24 horas colocaremos colocaremos o nosso palpite muito bem próximo RDTV é 19 horas vamos salientar 19 horas falando sobre a questão dos bifes aqui na região da BC em meio a bifase aí do plano de São Paulo fase laranja até as 8 horas da noite a partir das 8 horas da noite fase vermelha que também se estende aos sábados domingos e feriados pelo menos até o dia 7 de fevereiro quando haverá uma nova reclassificação Leandro Amaral grande abraço até o próximo RDTV valeu Carlos até daqui a pouco abraço abraço pessoal abraço a todo mundo mais informações no site reporterdiario.com muito bem valeu galera até a próxima tchau respeito e amor ao próximo respeito e amor ao próximo essa sempre foi a bandeira erguida pela Susan Tour respeito e amor a você sabe por quê? porque o ônibus não é apenas um meio de transporte é onde você conhece pessoas faz amigos descansa depois de um dia cansativo de trabalho enfim nós somos uma família a Susan Tour entende isso aliás sempre teve isso como lema dar carinho e conforto para vocês e nesse momento que nós estamos vivendo o cuidado com a saúde tem que ser redobrado e a Susan Tour fez isso ela tomou todas as medidas necessárias para que você colaborador e você passageiro viajem com segurança imediatamente foram tomadas medidas para proteger você só para ter uma ideia os ônibus já saem higienizados da garagem e depois são higienizados nos terminais fora álcool gel disponível em todo lugar e sabe por que a gente faz isso? porque a gente respeita a vida a gente respeita você o cuidado e a segurança nesse momento depende de todos e acreditem a Susan Tour está fazendo seu papel no combate a esse coronavírus porque vocês são muito importantes para a gente isso vai passar e nós vamos sair ainda mais fortalecidos Deus abençoe a todos nós a todos nós vamos lá a todos nós a todos nós vamos lá a todos nós Amém.